Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo... Nossa, eu precisava falar desses perfumes. Eu já fiz vídeo quando eles chegaram, eu falei um pouquinho sobre eles. Depois eu falei da linha Doce, mas eu precisava falar da fixação monstruosa desses perfumes. Que parece que não tem álcool, parece que é pura essência. Eu tô muito feliz e precisava compartilhar isso com vocês. Gente, muita gente tava falando pra eu falar, né, sobre os perfumes novos que foram lançados. E, gente, o conto de fadas, com certeza, ele foi o perfume que mais me deixou feliz. Por quê? Tá focando? Tá. Porque ele tem um cheiro nada mais, nada menos que o Lolita Lempica. Que é um perfume que custa aí 2, 3 mil reais, foi descontinuado. Pra quem não sabe, esse perfume quando foi criado, a intenção era que ele tivesse cheiro de fada. Ele borrifa aqui, ó. Gente, ah, ele tem cheiro de fada. Ele é uma delícia, delícia, delícia. Tem uma cereja que você sente junto com alcaçuz. E lembra mesmo o cheiro de fada, sabe? Cheiro de princesa, cheiro de Disney, sabe? E a TV Cosméticos lançou o conto de fadas, que é simplesmente idêntico. Eu fiquei muito feliz. Era um cheiro que eu estava muito precisando de um inspirado. Porque eu não queria gastar o meu importado caro pra caramba, né? Gente, esse da TV Cosméticos está grudando. Ficou mais de 9 horas projetando na minha pele. 9 horas. É muito tempo, gente. Exalando. É um cheiro que meu esposo elogia muito. Que ele fala que vai uma vibe, assim, angelical. Realmente tem cheiro de anjo. Gente, é uma vibe, assim, conto de fadas mesmo. Nossa, eles acertaram no nome. Então, assim, tá mais do que aprovado. A etiqueta é linda. A etiqueta brilha, tá vendo? Gente, nota mil. Fixação monstruosa. Eu fiquei muito feliz. Outro que me surpreendeu desde a primeira vez. Eu precisei lavar o braço pra tirar. Foi o segredo do anjo. Luan, por que você lavou o braço pra tirar? Porque eu recebi vários. Eu queria sentir vários. E mesmo eu borrifando ele aqui. E borrifando outros em outra parte do corpo. Ele estava me atrapalhando. Gente, eu acho que esse é o mais bomba de todos os bombas. Sério, acho que dá TV com os médicos inteiros. Esse segredo do anjo. Ele também tem um cheiro angelical. Eu tenho medo de falar angelical. Vocês acharem mamãe o bebê, o mamãzinho? Esquece, tá? Eu sinto nele um doce. Ele é doce. Eu tinha falado que nenhum deles era doce. Olha eu já. Mas é o que a gente vai testando. A gente vai sentindo coisas diferentes. Gente, eu sinto ele muito na vibe do Hypnose da Lancome. Ai, Numa, mas eu já tenho inspirado no Hypnose. Não é igual. Não é um inspirado no Hypnose. Não é mesmo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Inclusive, se você gosta do Hypnose, você comprar ele achando que é inspirado ou não é. Depois você vai querer me bater. Ele me lembra tipo uma mistura. Deixa eu pegar aqui. Pegar o quê? Se eu não tenho o original. Ele é uma mistura do Anjo da Mãe, tradicional. Com Hypnose, com bastante alcaçuz e uma fumaça doce. Gente, eu acho que eles conseguiram botar... Como é que é o nome daquele pó que falam? Pó de pili-pimpim, alguma coisa assim. Eu acho que eles conseguiram colocar esse pozinho mágico em todos os perfumes. Que tem uma magia nesse perfume incrível, 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 gente. Se você gosta dessa linha, dessa coisa mágica, conta de fadas, você precisa se jogar na linha inteira. Pra quem não sabe, essa linha Era Uma Vez, da TB Cosméticos, ela começou com o Lua Azul. Que é um cheiro que eu sou apaixonada. O Lua Azul faz parte da linha Era Uma Vez. Foi o primeiro a ser lançado. Depois eles lançaram esses outros. Gente, eu sou apaixonada na linha Gourmã. Mas, gente, essa linha Era Uma Vez, eu acho que virou minha preferida, né? A linha Gourmã é a linha cheiro de infância. Gente, segredo do anjo. Cara, ele gruda, gruda, gruda mais do que o Conta de Fadas, gruda mais do que o Conta de Fadas. Porque esse aqui, meu amor, gruda que você lava e o bichinho não sai, entendeu? Pense no cheiro, que ao mesmo tempo que é encantador, tem cheiro de encanto mesmo, tem cheiro de magia. Gente, é muito bom. Te leva pra um mundo mágico esse cheiro. Eu tô apaixonada. E gruda, 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 gruda demais. Esteve com os médicos, tá arrasando na qualidade dos perfumes. Eu acho que dos três, eu tô muito fascinada no deusa. Um amigo meu falou, uma me lembrou de, sei lá, Afrodite e tal. Gente, esse deusa, tá todo mundo falando que ele vai numa vibe alien godness. Não tenho esse alien, alien caro pra caramba. Então, me desculpa, não vou conseguir fazer essa resenha pra vocês. Mas você borrifa e você sente muito coco. Não é coco de bala, coco enjoativo. Não, é um coco, água de coco mesmo. Um coco fresh. Um coco macio. Ai, gente, eu tô com vergonha de usar essa palavra às vezes. Mas é porque é o cheiro que eu sinto. Um coco aveludado. E ele vai ficando numa vibe, eu sinto manga, ele não tem manga, tá? Ele vai ficando. Como que eu posso dizer? Ele é chique. Sabe? Ele tem uma vibe. Ai, gente. Também tem uma coisa mágica nele. Mas de deusa mesmo. De poder. Sabe? Pense. Me falem aí uma princesa bem poderosa. Não princesas que foram escorraçadas até depois ficar poderosa, né? Tipo, Cinderela, né? Tomou muito até ficar boa lá. Tipo, linda e poderosa. Branca de Neio também fugiu na floresta, tadinha. Uma princesa... Gente, me falem aí. Porque eu não tô podendo muito ficar vendo esses... Não tem mais tempo. Ele vai numa vibe... A dona do mundo. A dona do poder. Ah, Luma. Então a madrasta da Branca de Neio não... Porque ele não tem uma coisa obscura, assim. Sabe? De bruxa, de madrasta. Ele tem uma coisa de elegância. Rainha. Isso. Não princesa. Rainha. Gente, eu tô apaixonada. Olha o tanto aqui. Deixa eu ver o tanto de todos. Acho que eu usei bem parecido, né? Ó. Gente, eles são muito gostosos. E eles grudam, grudam, grudam demais na pele. Na roupa, então, meu bem. Que delícia. Que linha sensacional, né? Agora eu preciso falar pra vocês sobre esses perfumes aqui. O milkshake mudou de cara. Tá muito mais lindo. Mas a fragrância permanece a mesma. Tá? Esse perfume gruda, gente. Que eu tô chocada. Vocês precisam sentir esse cheiro de milkshake do Bob's. TB Cosméticos fez uma parceria com o Bob's. Pegou lá o cheiro do milkshake deles. Colocou aqui dentro e não contou pra ninguém. Só pode. Gente, eles tem cheiro de milkshake de morango do Bob's. Eu não posso sentir. Posso. Que dá vontade de comprar o milkshake do Bob's. É a verdade de dieta. Ele adora milkshake. Não posso, senão ele vai ficar com vontade. Gente. Esse aqui é sensacional. Mas misturando com esse aqui. Se você tem os dois em casa. Passa os dois ao mesmo. Passa umas cinco borrifadas de um. Cinco do outro. É um cheiro. Gente, sério. Pensa num cheiro doce. Eu sou apaixonada no cupcake. Não posso falar mal dele de jeito nenhum. Inclusive, os crianças foram pra terapia esses dias com esse perfume. Gente. Pense como eles são elogiados com esse perfume. Eles voltaram. E Tiago já chegou dormindo. Louise se alimentou e logo foi dormir também. Quando eu abri a porta do quarto. A gente que estava dormindo lá. Pensa num cheiro maravilhoso que estava no quarto inteiro. Era o cheiro do cupcake que eu dei duas borrifadinhas em Louise. Duas em Tiago. Na roupinha. Mas enfim. O assunto não é o cupcake. Esses dois aqui juntos. Formam uma fragrância que eu estou apaixonada. TV Cosméticos. Mistura os dois e lança aí uma fragrância, sei lá. Bloque com milkshake de morango. Milkshake de chiclete. Fragrância criada por Luma Serve. Gente, isso aqui está bom demais. Quando eu fui pra São Gonçalo. Eu desci na sexta. Ou foi sábado que eu desci, gente? Não me lembro. Foi sexta, né? Foi sábado. Foi sábado. Eu desci no sábado. De manhã. E antes de sair. Pra quem acompanhou o vlog. Eu passei esses dois aqui. Quando eu passei, bateu um pouco na porta do banheiro. Né? Tipo, você está passando perfume. Vou fazer esse sacrifício. Você está passando perfume. Olha, ele voa um pouco longe, né? Ó. Está voando aqui na parede e tal. Desculpa, gente. Peguei mania de quando eu uso um, eu uso o outro. Gente. Fui pra São Gonçalo. Fiquei lá sábado, domingo e segunda. Quem não assistiu o vlog. Eu fiz um vlog bem legal e interessante. Quando eu voltei na segunda, eu voltei à noite porque a Eder lavou o sofá. Veio uma equipe que lavou o sofá. Estou salivando. E eu cheguei já de noite. Gente. Eu entrei em casa e a Eder falou assim. Ah, talvez esteja um cheiro forte do produto que o cara usou no sofá. Eu até senti quando eu cheguei na sala. Eu senti. Quando eu fui entrando pelo corredor. Que o nosso banheiro é no final do corredor. Fui entrando pelo corredor. Eu senti o cheiro desse perfume. Que eu pensei assim. Será que a Eder usou no perfume? Eu deixei no banheiro. Não façam isso. Mas na pressa eu esqueci lá. Como ninguém toma banho naquele banheiro. Só eu mesma, né. Não teve mudança de temperatura. E aí eu fui andando pelo corredor e sentindo o cheiro. Eu falei. Eder. Você borrifou meus perfumes lá no banheiro? Aí. Eu vou usar perfume doce? Ele falou. Eu também estou sentindo o cheiro no corredor. Né. Parece que você borrifou com um aromatizador assim. Eu falei. Ah, não. Eu passei em mim. Pegou um pouco na porta do banheiro. E ficou exalando horrores. Sábado, domingo, segunda noite. Gente. Eu fiquei assim chocada. Mais chocada eu fiquei que está exalando até agora. Hoje é que dia? Hoje é sexta-feira, meu amor. Amanhã vai fazer uma semana que esses bichinhos aqui estão exalando. No meu banheiro. No meu banheiro. Gente. Muito top. Sensacional. Se vocês têm em casa. Borrifa os dois juntos. Sério. Se você tem o plock. Compre esse aqui no milkshake. Se você tem o milkshake. Compre esse aqui no plock. Se você tem os dois. Seja feliz. Use junto. Usando separado. Esse aqui nada mais é do que um cheiro de babaloo bem açucarado de morango. Esse aqui tem um cheiro bem cremoso. Uma vibe assim. Milkshake mesmo. Marshmallow leitoso, né? De morango. E misturando os dois é um milkshake de chiclete. Maravilhoso. Sério. Experimentem. Gente. Eu estou simplesmente fascinada com esses perfumes novos da TV Cosméticos. Me desculpem se vocês perceberem que eu não estou falando mais tanto dos outros. Que é dele apaixonado do sedução da linha balada. Que tem o cheiro do alien tradicional. Que é esse rostinho aqui. Que é muito sexy. Eu estava usando muito o beijo, o desejo, o dance da linha balada. Sou apaixonada do cupcake, do cheiro de infância, no sonho de algodão, dos inspirados. Mas esses aqui, gente, estão roubando a cena ultimamente. Eu tenho usado demais. Então eu fico com medo de ser repetitiva. Porque eu já fiz dois vídeos sobre esses perfumes. Estou fazendo o terceiro. Mas é porque quando a gente está muito apaixonada por algo. A gente quer conversar, quer falar. É igual quando uma pessoa está no início do namoro. Que está muito apaixonada. E fica falando do namorado direto. É tipo isso. A gente está namorando esses perfumes. E para mim, cada um vale cada centavo. Esse aqui também, tá? Porque eu não como na minha mão para pegar todos. Se você pode ter todos, meu amor. Acho que você não vai se arrepender. Real. É difícil pegar e falar assim. Compra só esse aqui. É difícil. Quem quiser comprar, tem no site da TB Cosméticos. Quem compra no site perfume de 100ml. Eu não sei se é um só. A gente já esqueceu. Mas está ganhando o pack de amostrinhas. Dessa aqui maior. Quem compra no Shopping está ganhando o pack menorzinho. Tá? Mas eu acho que tem que comprar pelo menos um de 100ml para ganhar o pack. Qualquer coisa vocês perguntam lá no chat. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nossa, eu estou apaixonada nesses perfumes. Eu vou secar o frasco rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem comprou, deixa nos comentários o que achou. Adoro ouvir a opinião de vocês. Adoro. E é isso. Passa lá no site da TB Cosméticos. Tem muita variedade. E esses lançamentos estão sensacionais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.